Caros, muito bom dia, meu nome é Lara Gurgel, acredito que alguns de vocês já me conheçam caso tenham participado aí dos outros módulos dessa capacitação do programa Mulheres na Exportação da UPS, mas para aqueles que não me conhecem, eu gostaria de me apresentar então, meu nome é Lara, eu sou gerente do programa de facilitação de comércio Brasil-Reino Unido, um programa que é financiado pelo Reino Unido no Brasil, pelo governo britânico, e conta com a parceria de inúmeros instituições nacionais relevantes para o comércio e fomento das exportações brasileiras. Bom, nós sabemos que esse tema, né, sobre agentes de carga e despachantes aduaneiros, que hoje vamos tratar aqui nesse módulo de capacitação da UPS, muitas vezes já é um tema voltado para aquelas empresas brasileiras que já deram um passo rumo à sua internacionalização, muitas vezes já começaram seus processos de exportação, mas eu queria reforçar para todos vocês a importância desse programa que está sendo promovido pela UPS, para que nós consigamos juntos inserir um número maior de empresas brasileiras, principalmente micro, pequenas e médias, as nossas famosas MPs e MS, no comércio internacional. O Brasil tem um potencial enorme de exportação, mas hoje em dia a pauta ainda é muito focada naquelas grandes empresas, e é por isso que a UPS, UPS, junto com o Programa de Facilitação de Comércio no Brasil, estão nessa jornada para capacitar o número maior de empreendedores, especialmente mulheres, para que elas possam entrar e aí ter uma carreira de sucesso no mercado internacional. Bom, sem mais delongas, porque eu acho que vocês não estão aqui para me ouvir falar, mas sim para ouvir os nossos especialistas, eu quero convidar a senhora Nadir Moreno, que é a Country Managing Director da UPS no Brasil, para dar as boas-vindas para vocês, e depois para que vocês possam seguir aí com esse time de férias formado pela Daniele e pela Raquel Cunha. Muito obrigada a vocês, gente. Obrigada, Lara. Bom dia a todos. Em nome da UPS, novamente, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos. Desenvolvemos o Programa Mulheres Exportadoras, visando ajudar as mulheres empreendedoras a expandir a presença dos seus negócios e entender mais sobre logística e tendências do mercado. É muito importante para a UPS ajudar as mulheres e se destacarem no mercado de trabalho, por isso, como bem dito pela Lara, contamos também com a certificação Awards of Happiness, Women Empowerment, que é concedida às organizações que buscam a igualdade entre mulheres e homens. homens. Vocês estão me escutando? Sim, Nadine. Ah, tá. Obrigada. Eu também quero agradecer aqui aos apoiadores e parceiros do Programas USAID, Trade Alliance, ITC Sheet Trades, Programa de Facilitação de Comércio Brasil, Reino Unido, a Embaixada do Governo Britânico no Brasil, Paladian, Apex Brasil, SEBRAE, CNI e CNA. Espero que esses treinamentos estejam sendo muito valiosos para todos. Muito obrigada novamente, um ótimo evento a todos. Eu passo agora a palavra para a nossa mediadora, Daniela Cetrini, Supervisora de Marketing e da UPS, para dar início ao evento. Obrigada. Ai, pessoal, desculpa. Meu áudio teve um probleminha. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Dani. Ai, que ótimo. Obrigada, Nadir. Obrigada, Lara, pelas palavras. Bem, em nosso último treinamento, falamos um pouco sobre armazenagem com a nossa palestrante, Albanete Andrade, que explicou a importância de ter um armazém, como escolher esse armazém ideal e definir todas as necessidades dos nossos clientes, entre outros detalhes. No nosso treinamento de hoje, como a Lara mencionou, o foco será agentes de carga e despachantes aduaneiros. E, para isso, irei apresentar a nossa palestrante de hoje, Raquel Cunha. A Raquel é natural do Rio Grande do Sul, mora em São Paulo há oito anos, estudou na PUC do Rio Grande do Sul e na Universidade Paulista, com formação em comércio exterior. Tem mais de 20 anos de experiência na área, atuando tanto na indústria como em freight forwarders. Trabalhou em grandes players globais, onde liderou importantes operações aéreas e marítimas e também gerenciava todo o produto. Hoje, atualmente, na OPS, atua como gerente de operações e produto freight forwarding. Raquel, muito obrigada pela sua participação e agora eu passo a palavra a você. Tenham todos um ótimo webinar. Obrigada, Dani. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês e passando um pouquinho do meu conhecimento e ensinando e explicando como que funciona esse nosso mundo de agentes de cargas e despachantes aduaneiros. Bom, vamos lá, então. O que esse módulo vai apresentar? A importância que um agente de carga e um despachante aduaneiro tem hoje para as pequenas e médias empresas. A gente vai explicar quais são as funções de cada um deles, a função do agente de cargas, a função do despachante aduaneiro e qual é a recomendação para vocês que estão iniciando nesse mundo da exportação, qual é a recomendação para vocês escolherem um agente de carga que melhor atenda às suas necessidades. Aí, no final desse módulo, você vai conseguir ter um entendimento maior e qual a importância de ter um parceiro confiável, um agente de cargas que você possa tirar todas as suas dúvidas e entregar todo o teu processo de exportação para que ele operacionalize isso para o crescimento do negócio de vocês. Bom, a gente vai começar com um estudo de caso para ser um exemplo bem prático para que vocês possam entender. Conheçam a Júlia, é uma empreendedora com oportunidade de exportar para a Europa e para os Estados Unidos. A Júlia é uma empreendedora do Brasil e ela tem dois anos de experiência. Ela vende lenços feitos à mão na sua loja física e também na sua loja online. A Júlia, ela quer expandir o negócio com a ajuda dos amigos. Ela deseja exportar para alguns países da Europa e também para os Estados Unidos. Ela conhece o mercado aqui no Brasil, mas ela não sabe como exportar. Então, depois de pesquisar muito, ela encontrou informações sobre agentes de carga e também sobre despachantes aduaneiros. Ambos podem ajudar a Júlia a agilizar o processo de exportação, a tomar decisões de como movimentar os produtos com mais rapidez e eficiência, mas ela também quer saber qual é a diferença entre os agentes de carga e os despachantes aduaneiros. Pode passar para o próximo. Vamos falar primeiro dos agentes de carga, tá? E como eles funcionam. Os agentes de carga, eles são nada mais que intermediários entre o exportador e o importador. E eles são especializados em coordenar todo o procedimento, todo o processo de exportação ou importação. Então, eles são especializados na parte de armazenamento da carga, do transporte internacional, da escolha do melhor modal, se aéreo, se marítimo, se rodoviário. Eles são especialistas e podem, com base no seu produto, te passar as melhores opções. Então, o agente de carga, normalmente, ele lida com grandes embarques. Ele pode fazer embarques de pallets, que são as cargas que são acondicionadas em pallets de madeira, plástico, e que podem ser embarcados tanto em containers para embarcar via marítimo em um navio, como podem também ser embarcados via aérea, em aviões cargueiro ou até mesmo em aviões de passageiro, dependendo do tipo de carga. O que o agente de carga também faz é a consolidação de cargas. Como que isso acontece? Por exemplo, a Júlia, ela quer exportar lenços, mas ela não tem carga suficiente para encher um container para poder exportar. Ela gostaria de exportar algumas caixas apenas, uma quantidade menor. Mas o que ela pode fazer? Ela pode consolidar essa carga dela junto de cargas de outros exportadores que também estão despachando cargas para o mesmo destino. Por exemplo, ela vai mandar para os Estados Unidos. O agente de carga reúne vários exportadores do Brasil com pequenas cargas, consolida todas dentro de um mesmo container que vai para o mesmo destino. Então, isso a gente chama de consolidação de cargas. O agente de carga, ele também está sempre em comunicação com as entidades que tratam e monitoram os envios, através de caminhões, navios, aviões, e eles também podem fazer essa combinação de vários modais. Por exemplo, o exportador tem uma fábrica no interior de Goiás e ele quer trazer essa carga para o Porto de Santos para embarcar para a Europa. Então, o agente de cargas, ele pode contratar uma transportadora rodoviária que vai até lá no interior de Goiás, na fábrica dele, coletar essa carga, trazer via rodoviária até o Porto de Santos, aqui em São Paulo, e aí, então, embarcar essa carga via marítima em um navio para algum porto de destino na Europa. Então, isso a gente chama de embarque multimodal, porque ele está usando o transporte rodoviário e depois o transporte marítimo. No destino também, isso pode ocorrer, a carga chegando num porto da Europa, ela pode ir para outro caminhão que vai fazer a entrega na fábrica, no destino, na porta do importador. O agente de cargas, além disso, ele também é responsável por organizar todos os documentos necessários para fazer a exportação. Esses documentos, geralmente, devem ser emitidos pelo exportador, mas o agente de cargas, ele pode dar toda a orientação necessária para que o exportador, ele providencie essa documentação da mercadoria. Isso vai sempre ser de acordo com as normas do governo, tanto da Receita Federal, da aduana brasileira, quanto também da aduana do país de destino. O agente de carga, ele consegue te instruir de maneira que você emita a documentação dentro da lei de ambos os países. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, o que o agente de cargas também pode fazer pelo exportador? Ele pode buscar sempre as melhores tarifas, os melhores preços de frete e também as melhores rotas, as rotas mais rápidas ou as rotas mais econômicas. Isso vai depender muito do que o exportador necessita. Se o exportador necessita de um serviço rápido, mas que... e não tanto preço, o agente de carga pode oferecer um serviço premium, um serviço direto, que a gente chama, onde é um serviço onde não tem escala ou não tem transbordo, como a gente fala no marítimo, que vai ser um pouquinho mais caro. Mas o cliente precisa, e tem um prazo curto, ele precisa entregar em pouco tempo para o seu cliente, para o seu importador. Então, o custo aqui não é o mais importante. Já por outro lado, um exportador que está começando, que ainda não consegue investir muito, ele precisa de uma solução mais econômica, com um menor custo de frete. Então, o agente de cargas consegue buscar essas opções todas, tanto em aéreo como em marítimo, e oferecer as opções mais econômicas para que caibam dentro desse orçamento, desse budget que o exportador tem. Então, você sempre pode confiar no agente de carga para ele achar soluções, porque ele tem experiência e conhecimento profundo, tanto nas operações de exportações, quanto nas operações de importações. E ele sempre vai tentar customizar de acordo com o seu orçamento, com o seu produto, com o tamanho da sua empresa. Isso vai sempre ser analisado antes de qualquer operação. Então, como vocês podem ver aqui no slide, o agente de carga... Desculpa, gente. O agente de carga, ele tem tanto no modal aéreo como no marítimo, e ele tem serviço de transporte de produtos sob termos de freight forwarding para aprimorar a experiência do cliente. Pode passar agora. Bom, então, quais são os serviços que o agente de carga pode oferecer para vocês, para um exportador? Ele pode oferecer o serviço de monitoramento do transporte rodoviário. Por exemplo, eu estou no meu escritório aqui em São Paulo, mas a planta da minha fábrica fica lá no interior de Goiás. Eu contratei um agente de carga para ele ir lá coletar essa carga na minha fábrica. O agente de carga, ele vai fazer esse transporte rodoviário, rodoviário, e você consegue monitorar esse transporte através de ferramentas digitais, sites, aplicativos. Hoje em dia, todos os agentes de carga estão se modernizando muito quanto a ferramentas de rastreamento. Além disso, como eu já tinha comentado antes, ele pode fazer toda a gestão da documentação de exportação, ele pode dar uma consultoria, ele pode analisar a documentação do exportador para ver se está de acordo com as normas, tanto da aduana brasileira quanto da aduana do país de destino. O agente de cargas, ele também pode trabalhar com gestão de inventário. Alguns agentes de carga, eles possuem armazéns onde eles oferecem o espaço para seus clientes armazenarem suas cargas que posteriormente serão exportadas. Eu posso ter uma fábrica e eu não tenho espaço físico para ter um estoque nela. Então, eu posso terceirizar esse serviço para um agente de carga que dentro do seu próprio armazém vai fazer a gestão desse inventário, do meu estoque, à medida que as cargas forem sendo exportadas. Essa gestão também pode ser feita dentro do armazém do próprio cliente, do próprio exportador. O agente de carga, ele pode oferecer serviço tanto de mão de obra dos funcionários dentro do armazém deste cliente, como também ferramentas digitais para que esse inventário, esse estoque seja monitorado. Então, como eu estava falando, a gestão de inventário junto com o armazenamento, elas sempre são dois serviços que estão sempre ligados. Além disso, o que mais que o agente de cargas ele pode fazer? Ele pode fazer a reserva de espaço tanto nos navios quanto nos aviões. eu quero embarcar uma carga aérea para a Alemanha. O agente de cargas ele vai consultar todas as companhias aéreas que fazem essa rota, Brasil-Alemanha, e verificar qual é a melhor tarifa, qual é a melhor companhia aérea, com base no tamanho da sua carga, no tipo de carga, e no valor do frete que os exportadores estão propostos a pagar. O que mais que ele consegue fazer? Ele consegue negociar os preços, como eu comentei antes, com base no serviço, se você quer um serviço mais econômico, ou se você quer um serviço mais rápido, um serviço premium, ele consegue fazer toda essa negociação junto às companhias marítimas e às companhias aéreas. O que ele consegue fazer também? Ele consegue consolidar as cargas, como eu mencionei lá no primeiro slide. Você não tem carga suficiente para embarcar em um container cheio. Você consegue embarcar uma carga menor, consolidada, junto com cargas de outros exportadores que estão embarcando para o mesmo destino. Outro ponto importantíssimo que o agente de carga também pode oferecer aos clientes, seguro de carga. O seguro hoje é praticamente obrigatório para que vocês não tenham nenhuma dor de cabeça durante o transporte dessa carga. O seguro é como um seguro de carro, um seguro residencial, ele protege a carga de roubo, de qualquer avaria, de a carga chegar parcial e uma parte da carga ser perdida, porque isso, infelizmente, pode acontecer. Então, você está coberto de ponta a ponta por esse seguro. E, por último, o agente de carga, ele também pode oferecer consultoria quanto à emissão de documentos, quanto à classificação do seu produto para que ele possa ser exportado. É muito importante que ele seja classificado com a NCM, que é a nomenclatura, que todas as cargas precisam ser classificadas para que possam ser exportadas. E isso tudo, o agente de carga, ele pode dar consultoria a um exportador que está começando agora, que não tem conhecimento nenhum. Pode passar para o próximo, por favor. Raquel, deixa eu aproveitar que você falou um pouco sobre essa questão do nosso relacionamento com os armadores, com as companhias aéreas. Acredito que essa pergunta esteja, a pergunta que nós recebemos aqui esteja um pouco relacionada também com isso, tá? Nós recebemos uma pergunta justamente falando sobre a crise do momento, né, que nós estamos vivendo. Crise energética, crise de combustível. A pessoa até cita muito do que ela está vivendo também no Reino Unido, né? Então, todo esse supply chain crisis. E ela gostaria de saber um pouco sobre esse assunto, como a UPS tem lidado com esse tipo de situação e como nós, né, da empresa, temos tentado até oferecer para o cliente algumas alternativas nesse sentido. Queria que você falasse um pouquinho disso a respeito. Com certeza. A crise global que começou aí com o começo da pandemia, né, em 2020, ela acabou afetando muito pesado a área da logística, né? Com certeza. E acabou se tornando uma crise global dentro do comércio exterior. Hoje, para a gente conseguir espaço em companhias aéreas, companhias marítimas, para você conseguir um container disponível, né, se tornou algo muito difícil, né? E as companhias aéreas e companhias marítimas, infelizmente, se aproveitaram dessa situação toda para elevar o custo do frete, né? Também seguindo ali o trend do aumento de combustível, aumento do petróleo, tudo isso que está acontecendo. O que a UPS tem feito? Claro, isso afetou todos os players do mercado, não só a UPS, mas todos os nossos concorrentes também, né? Estamos praticamente todos no mesmo barco. E aí é onde entra a diversificação do portfólio de produtos e serviços que a UPS pode ofertar, né? A UPS, por ser uma empresa aí que tem várias divisões, tem diversos serviços que podem ofertar aos clientes hoje como opções para que a sua cadeia de suprimentos não pare, né? Então, hoje, no aéreo, pelo fato da UPS ter as aeronaves próprias, isso nos ajuda bastante perante alguns concorrentes, porque nós conseguimos oferecer alguns serviços diferenciados que os demais competidores do mercado não conseguem. E no marítimo, infelizmente, a UPS ainda não tem navios próprios, quem sabe um dia, mas nós conseguimos oferecer opções diferenciadas, principalmente na carga consolidada, que era o que eu ia comentar aqui novamente, que está sendo um grande diferencial e uma opção muito bacana para quem precisa embarcar carga marítima, que não quer mudar para o modal aéreo, até porque o modal aéreo também está bem congestionado, o consolidado tem sido também uma grande opção, que você consegue embarcar a carga em quantidades um pouco menores, mas o serviço consolidado por ser um serviço premium que os agentes de carga têm junto às companhias marítimas, é um serviço que não está atrasando, ele tem saído com regularidade, e aí a gente acaba oferecendo isso como uma opção para os nossos clientes que estão com embarques atrasados ou que não estão conseguindo disponibilidade de containers com as companhias marítimas, então acabam conseguindo pelo menos embarcar parte da sua carga dentro da programação para que não atrase também seus contratos com seus clientes em outros países. Perfeito, Raquel, acho que a gente já pode seguir se surgir alguma dúvida adicional ou a esse tema ou a qualquer outro, eu sigo contigo, obrigada. Tá legal. Então, gente, como eu estava falando, o agente de carga, ele pode oferecer diferentes tipos de embarque para o exportador com base no tipo de carga, no valor da carga e quanto o exportador tem de orçamento para gastar com o transporte, né? Então, se ele tem uma carga um pouco menor, mas é uma carga que não é tão valiosa, que ele não tem tanta urgência que chegue no destino, ele pode fazer um consolidado, que é embarcar essa carga dentro de um container com cargas de outros exportadores que estão embarcando para o mesmo destino. Um consolidado pode ser feito também no aéreo, tá? Eu estou falando muito de marítimo aqui, mas no aéreo ele também pode ser feito, tá? Como que funciona isso? O agente de carga, por ele atender muitos clientes diversificados verticais, diversificados produtos, ele consegue negociar com as companhias aéreas espaços dentro dos voos, né? Então, vamos supor que o agente de carga ele negocia com a companhia aérea X 10 toneladas semanais num voo que vai para Nova York, tá? Estou dando um exemplo aqui bem aleatório. Então, ele tem lá aquelas 10 toneladas de espaço dentro da aeronave toda semana e ele vai vender para diversos clientes deles, né? Um cliente que tem uma tonelada, um cliente que tem três toneladas e assim ele vai juntando naquele allotment, que é aquele espaço que a gente chama, né? E aí ele consegue por conta disso oferecer uma tarifa diferenciada, né? Para esses clientes que vão embarcar nesse espaço consolidado. A mesma coisa no marítimo. Por ser um container que ele está dividindo o espaço com vários clientes, diferentes clientes, ele consegue fazer uma tarifa diferenciada para esse embarque. O embarque multimodal foi como eu comentei antes, que é o embarque onde a gente usa mais de um meio de transporte, né? A gente pode usar um transporte rodoviário e depois um transporte marítimo ou transporte aéreo. A gente tem muito também e aí é mais na importação que a gente chama de Sea Air, que é uma parte do trajeto via marítimo e depois a segunda parte do trajeto via aérea. Isso é muito comum nos embarques de importação da China. A gente leva da China para os Estados Unidos via marítimo e aí nos Estados Unidos ele vira aéreo e vem via aérea para o Brasil. Isso é bem comum. A carga marítima, como a gente já tem falado, né? Onde ela embarca no Porto de Santos ou em qualquer outro porto brasileiro, né? O Brasil tem portos desde o Rio Grande do Sul até Manaus, né? Em toda a costa brasileira nós temos portos. Santos é o maior porto do Brasil e também da América do Sul. É o maior porto em tamanho e movimentação de cargas que você embarca o container lá em um navio que vai para a Europa, um navio que vai para a Ásia, um navio que vai para os Estados Unidos ou aqui para a América Latina mesmo ou México e esse navio ele pode fazer um serviço direto que é ele só vai descarregar o seu container no porto de destino ou ele pode ser um serviço com transbordo. Isso acontece muito para embarques de alguns outros países da Ásia que não China onde esse navio ele leva o seu container até um outro país por exemplo ele leva o seu container até a Espanha lá esse container descarrega e depois ele embarca em outro navio que vai da Espanha para a Ásia vai para o Japão ou vai para Singapura ou para Coreia então esse serviço também é bem comum e é o que a gente chama de serviço com transbordo. Na carga aérea também funciona dessa forma as companhias aéreas também conseguem ofertar serviços diretos com tarifas premium onde a sua carga tem preferência de embarque ou você pode também escolher um serviço mais econômico onde a sua carga não vai ter preferência de embarque pode ser que ela não embarque com tanta rapidez quanto você necessita ou ela pode ser um serviço que tenha conexão um serviço também seria um transbordo aéreo que a sua carga vai para um certo país ou até para um certo aeroporto ela é descarregada desse avião e aí depois ela pega outro voo para ir para o destino final dela então tanto no aéreo quanto no marítimo o agente de carga consegue oferecer serviços diretos serviços premium ou serviços mais econômicos que tenham essa conexão esse transbordo tá certo? pode passar para o próximo bom aqui explicando rapidamente quais são as etapas para que um embarque ocorra um embarque aéreo ou um embarque marítimo né então o que que acontece primeiro é o transporte da exportação que é transferência da mercadoria da origem para o armazém do agente de cargas tá isso é como que como que isso é feito isso ah o meu embarque é marítimo eu vou transferir a carga da minha fábrica para o armazém em Santos que o agente de cargas vai me indicar ah agente de cargas eu não tenho transportadora para levar essa carga para Santos o agente de cargas vai lá e coleta na sua fábrica e leva para Santos a mesma coisa acontece no aéreo se o embarque é via Guarulhos via Viracopos tanto o cliente pode entregar a carga lá no armazém do aeroporto como ele pode contratar o agente de cargas para coletar essa carga e levar até o aeroporto de embarque ponto 2 a carga estando lá no porto ou no aeroporto ela precisa passar pelo desembaraço aduaneiro de exportação né que é o despacho da carga junto à receita federal aduana brasileira então o agente de carga ou o despachante aduaneiro ele vai proceder com todo esse procedimento para que a carga possa ser liberada e autorizada para sair do país tá o que que ponto 3 o que que também o agente de cargas ele é responsável ele é responsável pela inspeção da carga pela validação que a carga está ok para embarque e que ela está de acordo com a documentação que o exportador entregou para embarque bom a carga embarca né via aéreo vira marítimo e aí ela chega no destino chegando no destino tem que ser feito o desembaraço aduaneiro de importação onde os documentos que foram enviados com a carga são todos verificados e comparados com a carga física para ver se eles estão de acordo né e aí as autoridades aduaneiras daquele país eles liberam a carga para ela entrar no país né então ela após essa liberação existe o manuseio no destino né que é a carga é transferida do porto ou do aeroporto para o armazém para a fábrica do importador tá e o agente de carga ele também é responsável por isso tá ele é responsável pelo transporte lá na operação ele tira retira a carga de onde ela chegou e leva até o local designado pelo importador pode passar para o próximo por favor bom como que eu escolho então um agente de carga que vai melhor me atender né para o meu para a minha operação para o meu tipo de produto isso que a gente vai ver agora primeiro de tudo é muito importante verificar a experiência desse agente de carga né verificar se ele já lidou com diferentes situações com greves com fechamento dos portos mudanças de rota e também principalmente o relacionamento o bom relacionamento que ele tem nas alfândegas e nos armazéns isso é bem importante o agente de carga ter esse conhecimento e ter essa experiência outro ponto importante é que o agente de carga ele tem que ter uma rede de operadoras e parceiros bem consolidada no país né que ele tenha boas conexões no país para onde você deseja exportar né então por exemplo a UPS é uma empresa americana ela tem obviamente uma grande rede operadora uma grande rede própria e também de parceiros nos Estados Unidos não só lá mas dando um exemplo pelo fato da UPS ser uma empresa americana outro ponto importante vocês verificarem quais os serviços que esse agente de carga ele pode oferecer quantos mais serviços ele consiga oferecer é melhor para o cliente é melhor para o exportador porque aí ele não precisa ficar lidando com 3, 4 fornecedores diferentes um para transporte rodoviário um para o transporte aéreo marítimo outro para liberação da documentação então um agente de carga que ele consegue te oferecer todos os serviços porta a porta é muito mais vantajoso outra coisa importante também se você tem amigos nesse mercado que já exportam é muito importante pegar uma referência né um agente de carga que já foi utilizado por outra empresa parceira por algum amigo alguém que você conhece no mercado e possa te dar uma boa referência da qualidade de serviço é muito importante tá e por último que ele tenha um bom atendimento ao cliente né eu sempre falo que os agentes de carga eles não vendem só transporte eles vendem informação e o cliente precisa saber desde de ponta a ponta desde o primeiro dia que a operação começa tudo que está acontecendo com a sua carga né em que ponto ela está se ela já está liberada se ela está parada ou por que está parada qual é o problema o que está faltando se é falta de algum documento se falta a liberação de algum órgão do governo então isso é muito importante para que o atendimento ao cliente seja muito efetivo e a informação sempre seja muito clara e completa tá certo podemos passar acho que travou Dani agora deu bom e quais são as vantagens de trabalhar com um agente de carga o agente de carga ele vai ter experiência em lidar com qualquer dificuldade que você possa encontrar no processo de exportação tá além disso ele tem boas conexões que podem te garantir os melhores preços e os melhores prazos de entrega porque ele tem todo o conhecimento de quais os parceiros são confiáveis para que a sua carga chegue no destino em segurança e sem nenhuma avaria ele pode também ser um consultor para as pequenas e médias empresas sobre esse tema e sobre documentos de transporte sobre as melhores opções de transporte para quem ainda está começando nesse mundo da exportação e não entende ainda muito como funciona e ele garante que o seu produto chegue no destino dentro do prazo que você acordou com o seu importador com o seu cliente lá no país de destino tá e o agente de carga ele assim resumindo ele pode ser um grande parceiro para cuidar de toda essa operação deixando que o pequeno e médio empresário foque no seu produto na sua operação e e não fique tendo nenhuma dor de cabeça nenhuma preocupação ou que não tenha que dedicar parte do seu tempo para trabalhar em cima desses processos de exportação ele entrega essa operação na mão do agente de cargas e fica livre para cuidar do seu negócio pode passar por favor bom agora a gente vai falar um pouquinho dos despachantes aduaneiros tá é a gente o despachante aduaneiro ele nada mais é que uma pessoa ou uma empresa autorizada a ajudar todos os importadores e os exportadores com todos os requisitos para que essa carga seja enviada na exportação ou que ela seja recebida na importação então o despachante aduaneiro ele é um intermediário entre o exportador e a alfândega ou o importador e a alfândega do país que essa carga está sendo exportada ou importada tá ele entende todas as leis e regulamentações comerciais né que a aduana exige e ele consegue cumprir com todos esses requisitos para que a sua carga possa ser exportada dentro das leis e das regras assim como ela também pode ser importada e nacionalizada aqui no Brasil dentro das normas da aduana brasileira tá esses profissionais eles geralmente eles lidam com essas questões de procedimento de classificação da mercadoria a entrada de produtos quais os impostos que vão incidir sobre esses produtos quais os tratamentos que esse produto precisa receber para poder entrar no Brasil ou em outro país né ele tem conhecimento disso tudo e eles podem dar essa consultoria esse esse treinamento esse ensinamento para os exportadores e importadores para que os seus processos e as suas mercadorias consigam ser transportadas sem problema algum com os órgãos governamentais bom qual a diferença entre um agente de carga e um despachante aduaneiro o agente de carga ele tem um ele tem um termo amplo que auxilia o exportador ou importador em todo o processo de envio tá ele não precisa ter uma licença uma certificação com a aduana para poder atuar como agente de carga tá só que o agente de carga ele também pode ser um despachante aduaneiro muitos agentes de carga eles tem dentro da sua empresa um departamento de desembaraço aduaneiro que geralmente possuem alguns despachantes certificados né que vão ser os representantes legais junto a aduana e todos os outros órgãos a Anvisa o Mapa todos os órgãos que são necessários para uma exportação uma importação e ele também tem toda uma equipe lá especializada em desembaraço aduaneiro que pode atender aos clientes que não só embarcam aéreo marítimo com ele ou contratam ele somente como despachante aduaneiro tá o despachante aduaneiro em contrário ele ele fica concentrado somente nas transações de importação e exportação toda a parte documental de regulamentação de anuências com as os órgãos então ele é mais focado nessa parte burocrática tá e ele obrigatoriamente precisa ter uma licença uma certificação do governo para trabalhar como despachante aduaneiro tá geralmente esse despachante aduaneiro ele não tem conexões com companhias marítimas companhias aéreas então ele não consegue fazer essa parte do transporte internacional tá isso fica a cargo somente do agente de cargas tá o que o exportador ele pode ter hoje ele pode ter um parceiro agente de cargas e ele pode ter um parceiro despachante aduaneiro e esses dois trabalhando em conjunto eles conseguem fazer com que o seu embarque a sua exportação seja bem sucedida pode passar meninas bom então agora a gente vai ver um outro estudo de caso falando sobre o agente de carga despachante aduaneiro tá o agente de carga como eu comentei agora ele trabalha em parceria com os despachantes aduaneiros tá então aqui um exportador lá na Guatemala ele deseja enviar um pallet de jogos de madeira pro Canadá o agente de carga ele oferece uma cotação só que o exportador ele já tem um despachante aduaneiro lá no Canadá então nesse caso o agente de carga ele vai trabalhar apenas no transporte tá o exportador e o cliente eles precisam chegar a um acordo sobre os termos contratuais de vendas que a gente chama de incoturn e sobre os detalhes dessa transação incluindo a contratação de um despachante aduaneiro aqui rapidamente falando de incoturns os incoturns eles nada mais são do que os termos de venda de uma mercadoria você pode vender uma mercadoria onde o custo e o frete vão ser por conta do exportador e esse custo vai estar incluso no valor da mercadoria você pode por exemplo vender essa carga como FOB ou como FCA onde o custo vai ser por conta do importador você pode vender essa carga como X-Works que é um custo que desde da sua porta da sua fábrica o custo é todo por conta do importador então isso é sempre decidido antes da venda da mercadoria qual tipo de termo vai ser usado e aí com base nisso o agente de carga ele vai trabalhar a questão do frete dos demais custos de quem vai ser o pagador se o exportador ou o importador pode passar Dani aqui só volta um aqui no caso dois o agente de carga ele também faz o papel de despachante aduaneiro então o exportador na Guatemala quer enviar um pallet de madeira para o Canadá o agente de carga oferece a cotação e o exportador diz que ele não tem um despachante aduaneiro lá no Canadá então o agente de carga ele cuida do embarque para o Canadá e também do procedimento de liberação da carga na alfândega canadense ele paga todos os impostos todas as outras taxas para a liberação dessa carga que foi da Guatemala para o Canadá bom então aqui resumindo trabalhar com agentes de cargas e despachantes aduaneiros eles sempre vão ajudar a que você tenha mais confiança nas suas exportações e além de economizar o seu tempo principalmente o seu dinheiro hoje em dia trabalhar sem a ajuda de um especialista pode resultar em muitos erros no processo de exportação e dentro do processo de exportação e de importação erro quer dizer custo geralmente um documento errado ou uma carga embarcada erroneamente vai gerar uma multa vai gerar um custo extra para você com companhia marítima com companhia aérea então vai gerar muita dor de cabeça e às vezes dependendo do que você fez errado num documento emitiu um documento errado a multa que você está tomando até você corrigir é um processo muito burocrático principalmente para quem não tem conhecimento então é muito importante você ter um parceiro com experiência e conhecimento para que ele possa te auxiliar em todo esse processo de documentação impostos para que você não tenha dor de cabeça com nenhum órgão governamental tanto aqui no Brasil como em outro país e por último exportar com agentes de cargas e despachantes aduaneiros permite que você foque nas atividades principais do seu negócio enquanto os especialistas trabalham para você para que o seu produto seja embarcado e transportado da melhor maneira com confiança e com qualidade e que ele chegue no destino sem nenhuma avaria sem nenhum problema bom chegamos então a sessão de perguntas e respostas Raquel eu tenho aqui algumas perguntas que o pessoal fez e eu vou aproveitar para revisar com você bem alinhado ao que você explicou inclusive a primeira pergunta que nós recebemos foi ao contratar um agente de carga eu preciso ter um conhecimento prévio de exportação e de documentação ou ele é responsável em me auxiliar auxiliar a minha empresa em todos esses processos você falou bem no começo isso sim é possível se o empreendedor ele ainda não tem conhecimento nenhum ele não sabe nada como começar ele quer começar do zero o agente de carga ele pode sim dar essa consultoria essa instrução de como funciona como que a empresa o empreendedor ele pode tirar um registro de exportador como ele pode ter um radar que também é um registro de exportação de carga ou de importação também então o agente de cargas e principalmente se é um agente de cargas que ele tem um departamento de desembaraço aduaneiro onde ele tem pessoas especializadas em todas essas regulamentações do governo ele tem toda a experiência e o know-how para explicar para o seu cliente como ele começa a se preparar e se habilitar para ser um exportador É bem isso que o nosso programa Mulheres Exportadoras da UPS busca o nosso objetivo principal é justamente dar esse suporte porque a gente sabe que há uma série de dúvidas e questionamentos sempre quando a empresa está acostumada com o mercado local o mercado nacional mas que busca internacionalizar os seus negócios então é importante que a empresa seja no agenciamento de carga ou todas as empresas relacionadas à logística tenha e dê esse suporte a esses empreendedores legal pela sua resposta bom dando sequência aqui às nossas perguntas eu tenho mais uma Raquel preciso contratar os dois serviços agente de carga e despachante aduaneiro ou posso contratar apenas um para cuidar de todo o meu processo sim é possível contratar apenas um como eu mencionei antes muitos agentes de carga inclusive a UPS tem um departamento de desembaraço aduaneiro tem os seus próprios despachantes aduaneiros tem uma equipe especializada que pode atender e dar toda a consultoria todo o entendimento para que o empreendedor o pequeno e médio empreendedor ele possa iniciar do zero o seu processo e sua habilitação para começar a exportar os seus produtos então não há necessidade dele contratar um agente de carga e um despachante aduaneiro separadamente se o agente de carga que ele está fechando essa parceria possui um departamento de desembaraço aduaneiro então ele pode oferecer o serviço completo de porta a porta incluindo a parte aduaneira do processo legal Raquel bem esclarecedor pessoal eu não sei se vocês têm alguma dúvida adicional eu compartilhei aqui no no chat as informações do da página que a UPS tem no nosso site aqui do Brasil uma página personalizada do nosso programa mulheres exportadoras para quem não teve a a chance de estar conosco nos últimos dois webinars esse é o terceiro webinar do programa nosso webinar de treinamento justamente com foco e objetivo principal de dar o suporte às empresas às mulheres empreendedoras que estão buscando internacionalizar os seus produtos e os seus negócios então eu compartilhei com vocês e aqui na na página na lâmina nós temos o site então caso vocês tenham interesse vocês podem acessar essa página vou compartilhar também com vocês agora aos que não tiveram dúvidas no momento questionamentos o nosso o nosso e-mail do mktbrasil arroba ups ponto com esse e-mail vocês podem acessar é o e-mail do marketing do Brasil aqui da UPS então caso vocês tenham dúvidas posteriores vocês podem mandar para a gente a gente vai selecionar e obviamente direcionar a área pertinente também informo a todos vocês que durante essa semana nós disponibilizaremos o link de gravação da apresentação de hoje com a Raquel e também compartilharemos com todos vocês a apresentação para que vocês tenham acesso posterior ao conteúdo apresentado na data de hoje tá então todos vocês que se registraram que a gente que colocaram um e-mail de contato a gente vai fazer esse e-mail ao final da apresentação com o link de gravação e com apresentação em pdf como eu acredito que não tenham mais dúvidas deixa eu só dar uma confirmada aqui legal gente o pessoal tá me passando alguns e-mails não precisa a gente tem a lista de todos os participantes de todos os registrados então fiquem tranquilos que a gente vai passar para todos vocês tá de qualquer maneira eu vou pedir aqui vou anotar para a gente ter a garantia de que o Rafael e a Mayra ou Mayra Borges vocês vão ter acesso eu quero muito agradecer a participação de todos vocês Raquel muito obrigada pelo conteúdo estou certa de que agregou muito para todos os participantes como eu mencionei nós temos uma página no nosso site do programa Mulheres Exportadoras esse daqui foi o terceiro módulo caso vocês tenham interesse aos conteúdos se vocês não puderam participar das últimas duas sessões que foi voltada a exportação classificação de produtos e também nós tivemos um módulo voltado a armazenagem mandem para a gente um e-mail a gente consegue compartilhar também as apresentações passadas e também os links das gravações para que vocês tenham acesso a todo o conteúdo eu deixo mais uma vez a UPS à disposição sempre a todos vocês caso vocês queiram entrar em contato conosco podem fazer através do MKT Brasil que nós vamos direcionar se forem perguntas direcionadas a Raquel a gente passa para a Raquel se forem perguntas direcionadas a outras áreas também a gente faz o encaminhamento interno já fica aqui o nosso convite para o próximo evento eu vi que tem uma perguntinha então o nosso próximo evento vai ser no dia 28 de outubro às 10 horas da manhã nesse mesmo horário com o tema logística para e-commerce eu tenho certeza bom nem preciso falar o quanto que e-commerce tem sido discutido tem sido falado nos últimos tempos e muito relacionado à pandemia então eu tenho certeza que vai ser um conteúdo riquíssimo de informação e super atual então logística para e-commerce nós vamos ter como palestrante a Jéssica Viegas que é a gerente nacional de vendas da UPS e também teremos participações especiais da Amazon e da CNI então não percam lembrando que caso você já tenha feito a sua inscrição fique tranquilo que automaticamente você já vai receber o link para o dia 28 e aos novos participantes a gente vai seguir com o processo de divulgação através dos nossos canais de contato deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui bom o pessoal está mandando os e-mails legal a gente vai compartilhar as apresentações então fica aqui mais uma vez o nosso muito obrigado e tenha todos um ótimo dia até o próximo tchau 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 tchau